Olá pessoal do canal Lali Paula, um grande beijo para vocês, um grande bom dia, amanhecemos assim com esse tempinho chuvoso, olha só, detalhe o verão foi embora, vou sentir muita falta do verão, nosso verão foi embora, mas que bom a chuva né pessoal, vamos pedir a Deus aí que Deus mande mais chuva aqui para essa região, para a região da Espanha principalmente na ilha das Canárias lá, vocês sabem, vocês estão acompanhando aí a mídia, houve um epicentro lá, através desse epicentro aí aconteceu aquele vulcão, o vulcão está ativo ainda, o vulcão lá está ativo, está aceso né, e destruiu muita casa até agora, muitas famílias perderam casa, perderam seus bens, mas vamos continuar aí pedindo a Deus que tudo dê certo para o lado de lá, valeu pessoal, e vamos tomar um café junto ali, a Lela está preparando lá um negócio para a gente comer, e vamos finalizar o vídeo lá, valeu pessoal, um beijo para vocês aí, fique com Deus, até daqui a pouco mais. E vamos descer a Lela, pessoal, vamos ver se vai pegar a Lela, vamos pegar a Lela, vamos pegar a Lela de surpresa, vamos pegar a Lela de surpresa, Bom, melhor não É um que aparecer, pessoal Depois a gente se vê Olha, pessoal Como é que tá lendo, ó Gente, esse açúcar aqui é tão bom Tem um gostinho de cano de açúcar, né? Galera, como combinado Estamos sentados aqui na mesa Convidando vocês pra tomar aquele café Não sei se esse aqui tá atrapalhando esse negócio que eu boto pra cá Tomar aquele café com a gente Bom E o tempo tá como vocês viram O tempo tá abençoado, né, pessoal? Uma bênção de Deus Como vocês estão vendo Temos que dar graças a Deus em toda etapa Da nossa vida A gente tem que aprender isso, velho Minha torrada queimou A torrada queimou Mas eu fico vigiando minha torrada Não deixo quebrar Gente, então, entendeu? Como eu tava falando Bota, não bota Não, não, eu sei Eu tava falando Esse açúcar aqui tem gosto de cano de açúcar Não, de cano de açúcar O outro não tem gosto de cano de açúcar Todo açúcar Não, não Esse aqui tem Aqui Não é cano de açúcar Esse açúcar aqui é puro Um gostinho de rapadura É isso que eu ia falar Mas o porquê não me fura Gente Olha, calma É um pouquinho De gostinho de rapadura Isso que eu queria falar Não é cano de açúcar Não, se tiver açúcar Feito de outra coisa Tem Aqui, pessoal Pior que tem Aqui tem açúcar Feito de coco Não sei se vocês já viram Vocês falam no comentário Se vocês já viram Eu achei Incrível Incrível O açúcar Feito de coco Cara Como é que seria isso? É um açúcar muito especial Muito diferente Galera que tem Vou mostrar pra vocês aqui A famosa Natinha de Belém Peraí Deixa eu passar Pastel de nata Galera que a mania De me desmentir Pastel de nata Mas o pastel de nata É a mesma coisa De Belém É assim Parecidinho De Belém É a mesma coisa Nada muda Muito famoso Nada mais É tudo Esse aqui é genérico Não é o original De Belém Mas dá pra comer Tá? Tem um cremezinho Aqui Deixa eu pegar Um lugar de nata Se a lela não sair da mesa E largar vocês aqui Fazendo aí Sozinha Ela não é a lela Ela sempre faz isso Pessoal Mas então gente Olha só Vamos né É Ah deixa eu mostrar Esse aqui pra eles Olha Esse aqui é um queijo Mascarpone Olha que delícia Gente Da marca branca É igual A gente não tá Vou mostrar as coisas Agora só tomou café Mas eu queria mostrar Porque aqui é tão barato Aqui né Paulo Que a gente É O acesso é tão fácil Porque tem o Crentizo no Brasil Que é da Filadélfia né Aqui também tem Mas é tão caro Eu comprava lá Que a gente comprava lá No mercado E era tão caro Pessoal olha Vou falar uma coisa pra vocês Voltando de novo Olha lá o terremoto É um vulcão Né Muitos boatos tiveram aí Falaram aqui Que a costa brasileira Ia ser inundada Pelo tsunami A coisa toda Mas O lado de cá Tá tudo descartado Nada disso vai acontecer Espera Em Deus Esperamos em Deus Que não aconteça E que esse terremoto Cesse Tá continuando Ainda lá Tem câmeras ao vivo Lá galera Mostrando isso O mundo todo Tá direto gente Tá direto Tá meio complicado Com a situação Ontem mesmo Tava vindo Tava invadindo Muitas casas Aquela coisa toda É E Deus E vamos pedir Que Deus guarde Aquele país Aquela nação Né Desse terremoto Desse tsunami Desse tsunami Não Desse Pode ficar Sozinho Não 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 Eu necessário Fotografar Um quarto Uma câmera Agora A gente fotografar lá Não Não Tu vai usar Essa Não Eu vou usar a câmera Porque eu uso o celular Só vou terminar Já vou lá Já Já Eu tô Eu tô Não Eu tô Não Não Tá Não 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 Então Galera Então Aqui Eu peço Orações Pela Pela Cidade Da Espanha Pela Ilha Como é que anda Ilha Canária Ilhas Canárias Lá que tá acontecendo Todo esse Desastre Né E Todas as famílias Né Gente Perdendo casa Perdendo carro Perdendo seus bens Nosso Deus É muito triste Então Fica aí o meu apelo Vamos pedir a Deus Vamos pedir Que Deus venha Manda chuva Possesse esse negócio Lá Pra parar Pra punir esse negócio Tá bom pessoal? É verdade É muito triste isso Né Galera Tá aí o café Sal café Saúde a todos Nunca falte o pão Na sua mesa E Deus abençoe os lares Deus abençoe os lares De todo mundo Nesse momento Deus abençoe as vidas Deus abençoe as famílias Nesse momento Né Que nunca falte o pão Que nunca falte o alimento Na mesa das pessoas Que nunca falte o recurso E confiar sempre em Deus Galera É verdade Lembre-se de uma coisa A nossa mão O homem O homem Se não vive por vista O homem natural Não vive por vista É verdade Ele até vive Porque ele não é cego Ele vive Mas o homem espiritual Ele vive pelas coisas Que Deus Está planejando Que Deus está fazendo Que Deus está Isso Deus está Orientando Mas Deus cuida da gente Nós vivemos por Deus Pra ele Por ele Tudo é dele Tudo está na mão dele Nossa vida é dele Nossa vida é dele Os acontecimentos são dele E nada de murmurar Nunca murmurar Murmuração nunca Quando a gente começa a agradecer Gente As coisas começam Deus começa a manifestar O poder dele Porque agrada o coração de Deus A gente agradecer Em tudo dá graças Pessoal Um beijão pra você Beijo gente Se inscreve no canal Leripau na Europa Segue a gente nas redes sociais No Instagram Leripau na Europa Beijão galera Comenta lá Comenta lá atrás Tchau Pequeno café Pequeno almoço Muito obrigado Por estar com a gente Nesse pequeno almoço Com a gente Valeu a pena Estar com vocês Falar um pouquinho mais Dos acontecimentos aqui Gente olha Eu queria deixar Só um xantinho Queria deixar Uma observação Se vocês Que tem a nossa comunidade Leripau na Europa Se vocês quiserem Deixar perguntas A gente nunca fez isso Deixar perguntas Assim sobre Portugal Sobre nós Sobre qualquer coisa A gente faz Uma enquetezinha E a gente responde vocês Tá bom Olha Beijo A gente vai para vocês Faz perguntas Sobre vindas Sobre o que A gente está sentindo Nós já fizemos Vários vídeos disso Então é necessário Para vocês Que querem Tiveram uma curiosidade O que a gente Está sentindo Como está sendo A nossa Estadinha Aqui em Portugal Né Paulo Tudo Qualquer coisa Gente Qualquer coisa Entendeu Vocês fazem Qualquer pergunta Que a gente está Respondendo para vocês Tá bom Olha Um beijo Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Galera Beijão para vocês Obrigado por estar conosco Nessa manhã Deus abençoe até amanhã Tua tarde Tua noite Amém Excelente final de semana A gente ama vocês Tá Fica com Deus Deus abençoe Tchau tchau galera Até o próximo vídeo Tchau tchau Fica com Deus Tchau 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 t